Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar uma andadinha aqui no meu bairro e se você não me conhece eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira que mora na desconhecida e ex-comunista Eslováquia. Então fiquem ligadinhos para que vocês saibam um pouquinho mais sobre como é um bairro aqui na Eslováquia e também sobre as casas aqui na Eslováquia, porque como ela foi comunista e era a antiga Tchecoslováquia, muitas coisinhas são diferentes por aqui. O primeiro fato diferente por aqui e bem curioso é que não existia um mercado de venda de casas e apartamentos. Na época comunista existiam apenas duas formas de conseguir um lugar para morar. Se você tivesse uma família que tivesse muito dinheiro na época antes e você tivesse uma casa, a casa passava de mãe para filho, de pai para filha e assim consequentemente. Então se você tivesse uma família que tivesse uma casa muito grande, você geralmente morava com os seus pais, até mesmo com seus avós e aqui eles chamam de casa de família, onde uma família às vezes mora em cima e outra mora embaixo e é comum até nos dias de hoje. A segunda opção de se conseguir uma casa era ficar na lista do governo por muitos meses até conseguir um apartamento e esse apartamento era alugado. Então todas as casas eram, de certa forma, do governo. Então, por exemplo, a minha sogra mora hoje em uma casa. Casas aqui em Bratislava são muito caras e eles tinham um terreno gigantesco que ia de um lado ao outro. Muitos metros de de casa, se eu pensar no que ela tem hoje, ainda era muito mais. Então quando chegou a era comunista, por ter tanto terreno, eles infelizmente perderam um pedaço dessa terra. Então eles só ficaram aonde realmente a casa era construída, porque ninguém devia ter mais do que ninguém na época comunista. Então a minha sogra, por exemplo, não podia ter um quintal gigantesco como ela tinha, porque outras casas iriam utilizar daquele espaço. Então era assim que era a questão das casas. Vocês vão ver nas imagens que existem sim prédios bem modernos aqui. Cada dia mais a cidade está evoluindo e crescendo, mas ainda tem sim muitos prédios com uma carinha comunista e eu inclusive moro em onde... Se vocês já perceberam, quando eu ando pelo meu bairro, sempre tem uns prédios quadrados e esses prédios quadrados, que tem muitas vezes ainda bem juntinhos uns dos outros, não no meu bairro, mas em muitos bairros aqui tem prédios bem juntos uns dos outros, foi exatamente depois da Primeira Guerra Mundial, onde eles viram a necessidade de dar casas e melhores condições igualitárias para todas as pessoas. E a construção desses prédios, com essa construção e fachada comunista facilitou para que muitas pessoas morassem em um lugar bem pequeno. Então aqui tem muitos apartamentos e por isso também que as casas são tão caras. Uma das curiosidades que a gente descobriu pesquisando é que na época comunista, se você fosse balancear a quantidade de dias trabalhados por metro quadrado, você precisaria trabalhar quatro dias para comprar um metro quadrado de um apartamento. E hoje aqui na Eslováquia para pagar um metro quadrado do apartamento você precisa trabalhar 36 dias. Então imagina a diferença de valor e os apartamentos e casas aqui realmente são muito caros. Naquela época não, era tudo do governo ou passava casa de pai para filho. Vocês vão ver também nas imagens que tem muitas estátuas aqui do meu bairro. E infelizmente não existe uma história catalogada de cada uma dessas imagens. Se eu souber, eu vou deixar aqui tudo explicadinho, mas eu realmente não consigo encontrar muitas explicações para todas essas estátuas aqui. Mas muitos prédios que ainda são antigos preservam essas estátuas e preservando assim a história também do comunismo aqui na Eslováquia. Fiquem agora com as imagens. Eu espero que vocês gostem dessa voltinha aqui no bairro e que possam apreciar um pouquinho de Bratislava, porque infelizmente nós não estamos podendo sair muito, então eu não posso fazer vídeos mostrando tudo que eu gostaria. Estamos andando pela nossa vizinhança e eu resolvi gravar para vocês alguns lugares que eu ainda não mostrei e eu mostrei muito rápido. Aqui é normal ter cassino. Claro que está fechado nesse momento, mas temos um bem perto de casa. Eu nunca entrei. Talvez um dia eu vou. E aqui os bairros são muito bem estruturados. Eles sempre tem tudo muito perto. Então tem supermercado, banco, tem aqui uma estação de tram também. Se o tram passar, eu gravo para vocês. Essa caixinha aqui é para doação de roupa, que eu já mostrei uma vez no vídeo do Natal. Vou deixar linkado. E aqui tem um banco que se chama o Tatra Bank. E agora o tram, passando do outro lado. Hoje não está muito frio, está uns 2 graus e nós vamos aproveitar para dar uma caminhada. Ali é a farmácia e aqui na outra esquina tem um bar, claramente fechado agora, mas no verão eles colocam as mesinhas para fora. Aqui o lixo, as plantas bem secas. E essa parte aqui eu tenho fotos dela em várias estações. Vou colocar também para vocês verem. Aqui a parte do café. Aqui essa parte fica aberta durante o verão. Agora, se tivesse aberto, por causa do corona não está, ele fica assim com essa parte plástica. E aqui atrás tem um parque, que várias vezes vocês já viram nas filmagens. Aqui nós temos a parada de ônibus. E próximo, alguns cafés que vendem café, comidinhas rápidas para você pegar e levar. E também uma sorveteria. Então, durante o verão, nós temos muitas opções para vir e ficar do lado da rua. Aqui nessa parte nós temos um bistrô de comida asiática. Aqui nós temos uma doceria, caviaren. E vocês podem ver que também temos bicicletas para alugar. Elas são bem populares aqui. Você só baixa o aplicativo e aluga e paga pelo tempo de uso. Aqui as bicicletas têm três tipos. Vocês podem ver que tem as amarelinhas, as rosas, que eu já fiz até, usei, e as brancas. Cada uma delas é de uma empresa, valores diferentes e formas de alugar diferenciadas também. O parque, a gente sempre vem aqui, vocês já sabem. E aqui tem uma estátua. Não sei se dá para ver bem por causa da luz, mas é muito comum terem estátuas aqui pelos bairros comunistas. e eu gostaria muito de saber o significado delas para contar a vocês, mas eu não sei, porque não tem muitas explicações. Mas vocês podem ver ali um prédio bem alto e novo. E aqui vocês veem Matei, um prédio bem antigo. Essa é a mistura que existe em Bratislava. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas aqui é sal, que eles botam na calçada. Tem alguns pedacinhos ainda, porque durante a neve, você escorrega e você precisa andar. Então o sal vai derreter a água e vai dar tração no seu sapato para que você consiga andar melhor. Temos esse prédio aqui, uma pirâmide invertida, que é a rádio da Eslováquia. e é bem, uma construção bem diferenciada. Nós temos um mapa da cidade, informações turísticas que a gente pode encontrar. por exemplo, a Igreja Azul, um parque, um monumento. Nós temos o Subway aqui também. Eu nunca comi no Subway. E temos essa igreja aqui, que eu acho bem bonita. Todos esses cabos que vocês estão vendo é para o tram passar. Aqui nós temos uma estátua bem bonita. Vou procurar informações sobre ela. E ao fundo nós temos a igreja. Olha o que a gente encontrou aqui. Esse local foi um cemitério temporário em 1945 para enterrar os soviéticos. Eu falei, muitos prédios antigos permanecem com as suas estátuas da época da União Soviética. E aqui é um correio e o prédio todo pichado para vocês verem que tem pichação em todos os lugares. Deixem aqui embaixo comentários sobre a arquitetura e o que vocês acham se vocês preferem um estilo mais antigo ou um estilo mais moderno. Obrigada por assistirem. Curtam e compartilham o vídeo. Se vocês querem saber mais sobre história e comunismo eu sou apaixonada por isso e com certeza vou amar pesquisar e trazer mais fatos para vocês. Eu acho que a Eslováquia é uma mistura muito incrível de história e coisas que nós não conhecemos e que não é tão falado. Às vezes eu me sinto andando nas ruas e pensando nas coisas que eu aprendi na história lá no Brasil e sobre cada um desses pequenos detalhes que às vezes se passam despercebidos pelos eslovacos mas eu consigo notar. Então, muito obrigada mais uma vez. Se inscrevam. Um beijo. Tchau, tchau.